Representantes das comunidades coreana e chinesa doaram, dia 15 de abril, quarta-feira, duas mil máscaras de tecido, 204 galões de álcool em gel e 750 aventais para a Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. A entrega foi na sede da Fundação Arnaldo Vieira de Carvalho, mantenedora da instituição. Estiveram presentes José Eduardo Lutaif Dolce, diretor da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, Mestre Kim, presidente do Conselho de Unificação das Duas Coreias, Divisão Brasil, Jung Fei Hong, presidente honorário da Associação Geral dos Empresários Chineses no Brasil, e o Padre Lucas, além de outras autoridades dessas instituições, imigrantes e seus descendentes, como a menina Ana Lee, de 10 anos, que deu um belo depoimento de conscientização sobre a importância da união de todas as nações contra o coronavírus e a Covid-19. Acesse o nosso site www.academy.com.br 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 Acesse o nosso site www.academy.com.br